Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o provador Marisa e C&A chegaram muitas novidades e bora conferir tudo comigo? Bora lá! Eu estou na loja do Centro de Niterói e vamos conferir o primeiro look que é um conjunto maravilhoso. Se eu não me engano, gente, se não me falha a memória, é um conjuntinho de tweed, que é aquele tecido mais grossinho, sabe? Bem invernal e eu amei essa cor dele. Um xadrez assim sentado, mesclado. Eu achei bem bacana. É para o inverno, tanto é que ele é bem grossinho mesmo, ele é bem quentinho. Olha, é aquela roupa para frio. E a saia, maravilhosa. Vocês sabem que conjunto está super em alta. A saia dele tem esses botões que deu um requinte aqui na peça. Eu achei que ficou com cara de chanel. Inclusive, é uma marca que tem bastante esse tipo de padronagem, é a chanel. Olha só que saia linda, veste super bem. É aquele comprimento ok, dá para trabalhar. Ela é fechadinha aqui, não tem nada de indecente, não tem fenda, não tem nada. Cinturinha alta. Você pode desconjuntar, como eu gosto de falar sempre. Vou falar os preços aqui para vocês. Eu acabei rasgando o que estava aqui atrás. Ops, desculpe aí, Marisa. Mas o preço está aqui. A blusa está R$ 59,95, tamanho M. Ok, né, gente? Precinho ótimo. Para quem gostou só da saia, o preço está R$ 69,95. Eu peguei a M também. Bem, quem seguia pelo meu tamanho, está ok aqui na cintura, tudo certinho. Não achei que ficou muito apertada. E achei que é um conjuntinho que vale super a pena. Adorei o comprimento dessa manga. Olha só. E vou mostrar o tecido mais de perto. E a padronagem também. Olha que lindo. Se eu não me engano, é o tweed mesmo. Me corrijam aí. Olha como é que é aqui. Tá? Estou com calor. Ele esquenta. E hoje o ar-condicionado está bem fraquinho aqui. Esse conjuntinho aqui, para quem se interessar, é bom usar com uma botinha, com um sapato mais invernal. Tá bom? Esse tipo de conjunto de inverno é bom usar com algo mais pesado. Um coturno ou o mesmo escarpão, se for para um ambiente de trabalho. E vamos para o próximo. Nosso segundo look é com vestido. Um vestido bem bonito, longo. Bem longo. Olha só que lindo. Tem um babado lá embaixo. Ele é de poliéster. Eu achei legal isso daqui. Esse busto está bem grande. Coube tudo aqui dentro, né? Não que eu tenha muito, mas eu gosto quando não sobra, sabe? Quando não fica muito cavado. Eu achei ótima a cava dele aqui, perfeita. Eu peguei o tamanho M e eu adorei essa estampa. Bem outono já, um outono leve, claro, com florzinhas pequenininhas. Eu só ia fazer a bainha no meu caso, né? Ele está bem compridinho. Mas ele é lindo. Está R$ 119,95. Eu vou botar esse casaquinho que eu amo muito fofo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o detalhe. De coraçãozinho, gente. E a Marisa tem, em termos de tricô, ela sempre vem com novidades bem legais. Ele está custando R$ 59,95. Eu vou pôr no corpo para vocês. Esse look é aquele look de outono e inverno para dias que você não quer usar roupa escura, sabe? Nem preto, nem marrom, nem verde, musgo. Quer colocar uma cor bem clara com um ar mesmo de outono e inverno. E olha só isso. É muito lindo, muito delicadinho. É um casaco para compor, né? Às vezes você quer ficar mais comportadinho, aí você coloca ele. E o precinho está ótimo. Para quem não sente muito frio, como eu, perfeito. Olha só o detalhezinho, o botão. E o preço está muito bom. Peguei o M, tá? Mas tem G. Se eu não me engano, tem até o GG. Lindo, lindo. Nota 10. Até com esse vestido aqui ficou ótimo. Deixa eu mostrar a vocês nesse espelho. Para vocês verem. Eu gosto desse provador porque eles colocam sugestão de look em cada provador, né? Olha só que legal. Cada cabine tem uma sugestão de look. Legal, né? Vamos para o próximo. Agora um look com jeans e uma blusinha também nesse estilo mais outono de golinha alta. Gente, essa blusinha está R$ 59,90. Super baratinha. Ela é de um tricôzinho, como eu falei antes. Olha só. Super de qualidade, sabe? E com essas listras pretas que ajudam a combinar com diversos tipos de look. Até esse tom aqui é bem neutro. Uma rosê linda, linda, linda. Eu peguei a M, R$ 59,90. Ela é bem comprida. Eu acho que até a P ia dar certo. Mas eu não sei se ia passar aqui, porque eu tenho um cabeção. Vamos falar agora dessa calça jeans, pantalona. Olha que linda. Lavagem bem escurinha, né? Tradicional. Gostei dessa prega, porque ela é costurada, não dá muito volume. Gostei do cos dela, bem alto. Olha só como ela é. Não tem elástico no cos. Ela é direto, tá? Mas a faixa aperta, se for o caso. Eu peguei a 40, como vocês estão vendo aí. Ela é bem comprida. Tem que fazer bainha. Pelo menos pra mim, que tem 1,58m. Baixinha aqui só. Eu tô com saltinho, mas mesmo assim ficou arrastando no chão. Muito, muito linda. Gostei. O jeans dela não tem elastano. Ó, aquele jeans seco, que eu prefiro. Ficou perfeito. Preço. R$ 109,59. Achei ok. Preço aí de calça jeans, só teria mesmo que fazer a bainha, tá? Mas tá super a cara aí do inverno que vai chegar. Aliás, a loja já tá toda preparada para o outono e inverno, que eu acho ótimo. Vamos pro próximo? E agora, o nosso último look aqui na nossa Marisa. Marisa, temos um twin set, inclusive tem vídeo no canal, tá bom? De twin set que eu fiz essa semana. Vai lá ver que tem bastante modelos pra vocês verem. Aquele vídeo no estilo que vocês também gostam, né? Revista eletrônica. Eu mostrei muito twin set, que tá bombando aonde? Nos Instagrams. Vamos lá ver. Eu trouxe esse aqui da Marisa com essa cor aqui, bem neutra. É um rato, né? Muito linda. O café com leite, vamos dizer assim, pra não dizer rato. Mas é linda. Uma cor neutra, combina com tudo. Uma cor tranquila. E com esse casaco bem alongado, bem elegante. Chique. Olha só. Pode comprar as peças separadas, mas o conjuntinho, né? Quem viu meu vídeo sabe que tá muito em alta o twin set. Eu acho muito lindo. Só a blusinha que tem alcinha. Está custando R$ 59,90. Olha, ela é até bem compridinha. E o casaco, só o casaco R$ 79,90. Eu peguei o P, o casaco P. E a blusinha eu peguei a P também. E ficou ótimo. Porque eles são bem, né? Amplos. Ficou ótimo, gente. Pode puxar isso aqui mais pra cima. Mas ficou ótimo, ótimo. Uma calça, uma modelagem mais ajustada, fica melhor ainda. Uma leg. Aí fica a seu critério. Mais nota 10. Amei. Agora vamos lá pra C&A. Vamos lá comigo. Algumas quadras depois... Vou estar suada. Cheguei aqui na C&A do Plaza Shopping Niterói. E pra quem é de Niterói sabe, né? A distância, mas ó, deu um suador, ó. Logo quando eu entrei na loja, me dei de cara, assim. Primeira coisa que eu vi, essa composição sugerida pela nossa C&A. Eu já fui logo pegando porque eu me apaixonei. Olha que blusa linda, gente. Com essa manga diferenciada, com esse babado. Dois babados, né? Babado aqui, ao longo da manga. Eu achei maravilhosa. Ela é um pouquinho transparente, mas aí colocando com um sutiã de renda legal, né? Tudo certo. Eu achei ela até bem comportada. É uma blusa de poliéster, está custando, acho que é R$69,90. Isso, R$69,90 é R$70,00. Uma blusa ótima aí pra compor vários looks, né? Que às vezes a gente precisa de uma blusinha branca pra dar aquela base no look. Essa calça nem se fala. É uma calça cobre, olha que tom lindo de cobre. Lindo, lindo, com cinto forrado. Aquela calça de alfaiataria que todas nós, né, precisamos ter no guarda-roupa pra formar uns looks mais formais, mais arrumados. Olha que linda, veste super bem. Ela é bem alta. Eu peguei a 40, tá na parte de... O que tá escrito aqui? Carpo? Carpo? Depois eu vejo pra vocês, tá virado o nome. Eu vejo pra vocês o que tá escrito aqui, eu acho que é o modelo dela. Enfim, tá custando R$139,90. Ficou certinho lá embaixo, né? Com um sapato ideal, ia ficar mais bonito o look. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tecido. Bem outono, bem inverno. Ele é mais grossinho, é um poliéster mais grosso. Olha. Tá? É bem grossinho. Então não marca nada. A 40 ficou ok pra mim. Vou deixar minhas medidas aí no primeiro comentário. E vamos pro próximo. Agora vamos pra esse look aqui com blaze. Um blaze maravilhoso. Super elegante. Pra looks aí mais arrumados, formais. Que cor maravilhosa esse terracota, meninas. E ele tem esse detalhe aqui na manga, que faz toda uma diferença. Porque já fica, sabe, puxado pra cima. Não precisa ficar se preocupando. Eu adoro quando o blaze tem esse detalhe. Eu acho que ganha meu coração quando tem isso. E outra coisa que eu gostei nesse blaze, a ombreira dele é bem pequena, super delicada. Não é aquela coisa muito robusta. O corte aqui na frente está perfeito. É um blaze alongado. Olha o detalhe do bolso. Olha isso. Gente, perfeito, perfeito. Eu amei. Se eu pudesse eu levava agora. Mas eu não posso, infelizmente. Ele é forradinho. Tá custando R$179,90. Eu peguei o G, tá? Lembrando, eu peguei o G. Porque blaze, geralmente, eu pego o tamanho G, tá? Principalmente esses mais alongados. Que eu gosto de que fique assim, que dê pra fechar, sabe? Eu sempre faço isso. Eu não gosto de blaze, que fica aqui muito apertado. Então, eu pego o G. Geralmente, eles têm a forma menor mesmo. A blusinha é a mesma, tá? Do look anterior. Eu fiz a combinação de tom sobre tom, terra cota, com cobre, o cobre da bermudinha. Inclusive, na modelo também estava uma outra bermuda, mas não tinha o meu tamanho. Era uma outra bermuda também. Cobre com cinto forrado. Muito, muito linda. Queria trazer ela, mas não tinha a minha numeração. Trouxe essa daqui, que estava próxima também. Ela é de algodão, tem elástico. Eu peguei a 40, tem bolso, como vocês estão vendo. Eu peguei a 40, mas eu indico até pegar a 42. Porque ela ficou pegando um pouquinho aqui, tá? Embaixo. Eu achei a cintura dela não tão alta. Não alta o suficiente. Do jeito que eu gosto. Mas, para compor o look, para vocês verem, está valendo, né? Eu vou começar a trazer um sapato mais invernal. Porque não está ornando, não. Esse sapato aqui. Vou começar porque os looks nas lojas estão mais nessas tonalidades mesmo. De terra cota, marrom. Então, é isso. A bermuda está custando R$ 79,90. Tá? Essa tem numeração grande. E numeração pequena que eu achei difícil encontrar. Numeração grande tem. Ai, mas lindo. Lindo, lindo, lindo. Aprovadíssimo. Amei. Vamos para o último look agora. Olha, meninas. O que está escrito aqui é carrot na etiqueta daquela calça. Carrot é modelagem cenoura. Carrot é cenoura em inglês. Ok? Último look. Porém, eu tinha esquecido de pedir para vocês o quê? Dá o meu joinha. Dá o meu like aí. Não esqueça. É muito importante para o YouTube mandar esse vídeo para todas as meninas que gostam de um bom profador. E também eu quero pedir para você que é novinha aqui no canal e ainda não se inscreveu. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação. E me siga no Instagram, que lá também tem muita moda. Ursula.angel.56 Vamos lá. Último look. Vestido. Vestido de poá no midi. Com uma chemise que eu sei que vocês amam. E eu também. Olha que chemise elegante. Novidade aqui da nossa ceia. Com manguinha bufante. Levemente bufante. Eu sempre gosto de frisar isso. Essas bolinhas é no tom de terracota. Não é laranja. É terracota. Ele tem um tonzinho de creme. Tá? O fundo dele. Chemise tradicionalzinho aí com a bolinha de camisaria. Toda abertinho. Olha como ele tem um caimento bonito. Evazê. Veja bem. Lindo, lindo. Não precisa de fogo, tá? O tecido dele é bom. É uma viscose bem grossinha. Tá preso aqui no alarme. Eu tô toda presa. Eu tenho alarme por todos os lados. Então eu não pude fazer o cintinho ficar no lugar direito. Mas ele é assim, né, gente? É pra ficar aqui e aqui na frente. Tá bom? Mas aí fica sabendo. Enfim. De qualquer maneira, esse cinto não prende muito bem, tá? Eu não gosto muito desse cintinho, não. Talvez eu daria um nozinho mesmo, porque pra cinturar é complicado. Mas é isso. Tá custando... Esse... R$179,90, né? Deixa eu ver aqui. Isso. R$179,00. A cabeça não tá. Duas lojas, né? R$179,90. Tá bom? Tá ótimo. Preço. Preço de chemise mesmo. Ainda mais essa que é toda elegante. Eu acho que tá valendo. Ok? Toda fechadinha. Colocando aqui um sapato adequado. Pode abrir mais um pouquinho. Para as mais ousadas. E é isso. Tem uma costura aqui. E tá nota 10 também. Adorei. Gostei de fazer os dois provadores. As duas lojas estão de parabéns. Muita coisa bonita chegando. Voltarei aqui essa semana na C&A. Porque tem muito mais novidades. Eu quero provar mais coisas. Então fica combinado assim. Que lá pra sexta-feira talvez eu volte. Quarta ou sexta. Tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.